a seleção do BT você quer ver medalhão querendo provar o lugar dele tem você vai querer ver o menino novo que não tem espaço mas tem talento BT quero muito tem também entendeu você tem tudo na seleção por isso que a seleção do povo que é um cara carismático e fale terceira pessoa de parte de si mesmo tem o ele voltou não é tempo atrás todo mundo foi que foi parte da seleção velho e será que pensei que eu não pode jogar todos os qualitários será aí vira time j já expliquei essa teoria a seleção do BT tem que ir sempre tinha né F mas tem que tinha que ir mudando foi né é o que que o tigrão falou o BT né porque também para para pensar se eu não puder chegar e falar por acho que dá aqui vou tão porra que que eu senti no segundo qualitado se eu não puder na celeste do BT eu não sei o tipo aí é melhor entendeu é mas você tem que ser esse tipo fala galera beleza que quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o Sesco Fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês liberam mais um dólar para todo mundo que não esqueça de utilizar o cupom aliás caso você queira depositar qualquer coisa e continuar que jogando aqui no site mano não esqueça de utilizar o cupom aliás e utilize também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo tá ali beleza mãe eu vou jogar cara pô meter uma entradinha para não tá faltando uma entradinha aqui uma entradinha ali então assim cara é da hora e saca PT o problema que você tá triste só porque está triste já tô até melhorando eu precisava falar falar sobre eu acho que é e eu te caro tem um lance que assim a gente é competidor a gente passou uma vida competindo viajando treinando aí a gente hoje a gente pô é streamer cria conteúdo às vezes até faz um negocinho aqui ali mas aí te deram botar o pirulito na sua boca tá na hora de parar de chupar né tá bom pegar mais pirulito que é o que o tigrão falou tá ligado um negócio que eu gostei que eu acho que você fez pouco é as audições velho porque que você não não bota mais audição para galera do chat chegar na seleção do BT eu acho que você tinha que ter uma vaga cativa não eu falo cara vindo das audições seja uma mula seja um Deus ele tem que vir do chat concordo o seu chat você vai virar e falar você vai dar o barra úlcer e ver o que que ele escreve no seu chat e eu acho corinthians 7 Valhalla 4 joga na verdade também da otso 11 red dragon 4 o de união classificado na próxima fase 16 liberte 6 de união que chegou uma série hoje mais cedo contra o fluxo perdeu de 2 a 1 os grandes 5 boca juniors 4 olha aí BT arctic 12 uns cara aqui 4 não sei pronunciar o nome fúrio 7 river plate 2 diretamente do monumental de ruins case 12 hype 7 e stone movistar 13 sharks 13 nossa é isso ó o B45 Alpha United 2 e BT posso te falar uma sensação muito semelhante que eu tive a sua mano foi o rolê que teve o rolê G3X que a gente porra tira teve até treino legal foi uma parada semelhante muito legal também que a gente chegou BT chegou vai chegar na final de todos os os campeonatos mano e não vai batendo atrás será que dá michelão e tu que faz live mais a noite vem é o horário vem e eu colo se quis se chamar nós só conheço ruim velho eu vou jogar tipo com jota tá ligado sim de falar não mas aí mas aí tá botando jota e síndico no mesmo baú é foda pô é todo todo respeito mas aí quando é para ganhar esse era camp ele chama tá ligado BT vocês estão prostituindo e zoando o jogo velho que não é assim que joga esse jogo é massa velho eu me senti fazendo isso ontem com F1 manager velho que é um puta jogo massa mas caramba velho qual é o maior torneio de counter-strike do mundo liga aberta da gc não porra é o médio cara não não é tá de brincadeira tá de brincadeira então de lá de lá de lá de lá tá lá aí é o médio é e o médio é brasileiro é em maresias é duro BT são perguntas difíceis inclusive o Michel não falou que a gente chegou em final algumas sinais em algumas delas jogadores foram banidos semanas depois e o título não veio para gente aparentemente a liga aberta da gc não é que na olimpíada que porra pegaram pegaram no doping pá medalha não vem você é não vem não vem você joga para caramba tipo você produz um conteúdo tá ligado esse final de semana é o meu time na na liga aberta games club playoffs é muito da hora mano ó ele plantou fingindo que foi para o L e ficou do lado da bomba humilhou pode também com todo respeito tá de sacanagem velho você quer não só o garfo e o bolo como você também quer o prato e quer comer você você quer tudo você quer conteúdo mais não ter comprometimento em tipo e bem mais ser carregado mais que passe tática por você que você quer amigo você tá querendo beber o vinho sem amassar a uva bt é eu senti um pouco disso você não tá vendo eu senti um pouco disso aí você tem que amassar a uva meu cara chega numa idade eu pego só faço dupla com ele agora mirantes aquele esquema ele já sabe eu só faço o meu pingo na frente ele que se vira atrás correndo a quadra inteira ele faz o L todinho da quadra e até ajuda o cara a manter o shape né E aí mantém e eu ainda reclamo falei meu irmão porra defende isso aí direito é bom demais mas como tu quer seu cara carregado isso é o melhor do server quando o campeonato é você montou mal então BT você foi o melhor da partida tá ligado o seu time você foi todo mundo concorda né foi teve mais impacto de ter um senso cara aí você está aqui é me venderam me venderam jogo nosso frio ó o dia que 13 time do Luxem 7 o horizon 7 e SWS 1 o como é que é o horizon é stars horizon or horizon outzinho aqui em que o horizon lá com o coneto tá classificado para amanhã também pegar o de união agora vou fechar isso aí você verdadeiramente sonhou é bonito e Michel é bonito velho sabe quando eu acordei hoje que pensando assim sabe quando você pensa na partida é hoje pá não sei o que noizão vai matar tanto Luquinha vai matar tanto não falei do valor não tá falando foi exata a mesma coisa no início era full roleplay fui vai vai o time o time depois começou a ficar pava ele perdia jogo ficar a pata ligado ficar triste e tal sendo que aí mano e aí 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 perdeu essência tá ligado isso é muito difícil aqui tem que ter que ser isso mesmo que você falou o o a nação torcendo para a sua seleção ali ver o tab e só ver só ver nome forte velho vira obrigação por incrível que pareça é cinco lance né e agora esse esse qualify aqui o fluxo apesar né de ser aquilo de o chaveamento vai ter um jogo difícil mas o fluxo dos que a gente falou que tinha obrigação de pegar uma vaga é o único que não pegou ainda exatamente velho e aí e aí a liso essa é a quarta rodada ou a quinta rodada do fluxo já aqui então aqui é para acabar tem mais algum jogo da quinta rodada aqui tá rolando jogos aí já tá tudo rolando tudo rolando aqui ó tá tá muito muito tenso os grandes 9 boca juniors 9 aí bt o boca eu considero que o meu time teve uma vitória moral com eles aqui foi um jogo muito apertado aquele jogo foi aquele jogo cai contra outros times difíceis uma sequência de times difíceis do que ficar do lado do fluxo é é o favorito que tá muito pequeno velho a ele é único que ele vem aqui é é ele é ele é meio que troca com a com a piquinéia, né? A pequenina piquinéia, né? Não é? Seria até... Já pensou? Seria um casal da hora de cachorro, né? O minimalito e a piquinéia. Olha... Caramba. A galera do Fugues só tá aí mandando uniformes aí e tudo, velho. Só pra diretoria aí, velho. Eu só gosto da Los Grandes, velho. O Felpera, ele sai da Smoke, velho. O meu ouvido de Free fazer sério, junto. Agora pega um A legal. Olha o que Felpera está fazendo nesta partida, né, velho. Ué. É, esse jogo... 11, River Plate 10. Boca 10, Los Grandes Modos. Meta 13, Divina 7. O Dick elimina o time de Autoro Lucan. Tem cara mesmo de ser alguma palavra... Tipo, se isso é uma palavra que tá na Bíblia original. É na Bíblia original. Vem de construção. Pode colocar aí, início. Vamos falar essa quinta rodada, que é uma rodada já de respeito, né? Você tem um Corinthians. Aí eles jogaram contra um time que é Valhalla. Ou é Valhalla. Valhalla, eu acho. Valhalla. Eu tenho dificuldade com Valhalla. Ou Van Halen. Então, aí você tem um time da Redragon. Beleza, Redragon contra Daotsu. O que é um Daotsu? Eu também não sei a coisa de nada. Coisa japonês aí. Que você fez muito DM. Que você tá matando muito no Pug. Você fala, eu sou imbatível. Aí tu tem que ter uma guilda, um negocinho diferente. Tu já era um cara que tu não era o cara do Pug. Tá ligado? Tu não era o cara do individual. Tu era o cara que queria ganhar. Ah, que esse newbie tá cheio de coisa no Nick aí. Tá entendendo? Então, pra botar esse negócio no Nick, tu tem que tá... Tipo assim, hoje. Hoje eu fiz DM pra caramba. Eu fiz Prefire. Hoje eu poderia botar um BT e alguma coisinha. Mas no meu estilo, é só BT mesmo. É um jogo cansado. É um jogo mais... Entendeu? Sem muito... Tipo o Michel. Michel tinha esses negócios. Eu tava um Michel no sei o quê. Por quê? Porque ele sabia que ele estraçalhar. Eu tive época que sabe que era o meu Nick? BT vai te pegar. Nossa. Tudo junto. Chegava no campo legal. Chegava no campo. E acabava. Chegava e acabava. Eu gostava de repetir. Quando era jogo bom, eu tinha um Nick meu que eu sempre matava muito. Tu tinha essa de ter um Nick que não reservava pra momentos especiais? Por exemplo, BT, 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 três vezes. Quando eu botava BT, 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 meu amigo, podia vir o Forest. Mentira, o Forest não que ele acabou comigo. Mas eu jogava muito. Eu jogava muito. Que era o meu Nick que assim, sabe? Eu não gostava. Eu tive o contrário disso. Porque quando eu falo spray, mano, indiscutívelmente. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar o melhor spray do Brasil, um dos melhores do mundo, BT. Mas você vai rir. Porque às vezes você tá olhando pra senhora. Eu tô rindo de você falando. É, mas tudo bem. É tipo assim, eu tô olhando pra velha do Titanic, né? É, e aí... Sem lembrar que um dia ela foi uma donzela, né? Exatamente, né? E aí, eu vou falar pra você que talvez isso possa salvar a vida de um. Se salvar a vida de um jovem aspirante a jogador profissional, já tá bom. Mano, pelo amor de Deus, quando vocês forem jogar um campeonato, não faça que nem o BT. Ai, é um Nick pra cada campeonato. Com toda humildade do mundo, não façam que nem o Michel. Perdão, tigrão. Como assim? Nick tem data de validade. Mas era coisa de quando eu era jovem. Jovem. Eu fiquei velho, era só o mesmo. Sabe o que vocês têm que fazer quando vocês criam um Nick e querem chegar em algum lugar? Usa a caralha do seu Nick, bicho. Eu gostava de usar gaulês, eu só usava gaulês porque eu falava, mano, eu posso afundar. Mas se eu fizer uma jogada boa nesse campeonato, todo mundo vai saber que foi o gaulês que fez, tá ligado? Não, isso é gote. Tem um monte de jogador hoje, BT, que os caras não jogam com o Nick campeonato. O cara quer jogar vários campeonatos com um Nick diferente. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Mano, pega um Nick e joga com a merda do seu Nick o tempo todo. Na rede social, põe o seu Nick. Em qualquer coisa que você faça, usa o seu Nick, velho. Vou se despedir no telefone e falar. E outra coisa, vou falar pra você. Você que tá criando o Nick, você que tá criando o Nick, quanto mais vogal, melhor. Para de ser burro, porra. Para de ser burro. Quanto mais vogal, melhor. Não vem de TRD, DM, não sei o que. Não, meu amigo. Não, o Michel é Michel. Vocês são um bando de velho tiltado. Só existe uma coisa que resolve essa parada toda. Basta jogar bem, velho. É, mas a gente tá conseguindo jogar bem. Aí pronto, acabou. Só pra falar XYZ, foda-se, vai ser, vira, vira, chupex e é isso, velho. Tudo bem, mas o XY, foda-se, joga como o XY, foda-se todo. Ô, vagabundo original. Vagabote. Cachorro belga. Cachorro belga. Tio, não fosse também. Não fosse era bom. Que porra é essa de não fosse? Tô sem focinheira. Ele tinha um bonezinho que ele botou foda-se do lado. Aí ele tinha que mudar tudo pra minimalito, né? Não fica melhor? Oi. Acrescentar certo, não tem minimalito no Twitter. Tá vendo? É mínimo. O nick dele é mínimo. Tudo bem, mas aí... Você não sabe, eu não sei disso. É, ninguém sabia disso. E eu quero seguir o minimalito no Twitter. E essa conta não existe, eu não consigo achar esse cara. E acabou. Então vem pra cá que é drama. Fluxo está classificado para amanhã. E aí E aí E aí